Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Alexandre Machado. Hoje vamos fazer um bebedouro portátil para você levar onde você quiser. Vou mostrar o passo a passo, fica aqui no nosso canal e veja como é bem fácil, usando poucos materiais você vai conseguir fazer esse bebedouro para o seu cachorro, para o seu gato. É bem fácil e vou passar um spray nele, vou fazer o material que a gente vai usar. Se inscreve no nosso canal, deixa um like e compartilhe nossos vídeos. Valeu! Então nesse bebedouro portátil que é fácil para você levar, diferente do da parede, é o tamanho, facilidade de você andar com ele, viajar. Então vamos lá, você vai precisar de dois joelhos, iguaizinhos a esse. Custa R$ 6,80, depende de onde você for comprar. Pode precisar de uma serrinha, uma trena, cola bacana e nesse caso vamos ter que colar um lápis para marcar, pode ser uma régua, brilho, tem spray também se você quiser pintar, estou resolvendo se vou pintar ou não. E basicamente uma garrafa pet de dois litros, que você vai ver aí que eu vou colocar aqui no nosso projeto. Voltando aqui a armadeira, essa armadeira é o seguinte, ela tem 30 cm, cortei com 30 cm, você pode fazer maior, pode fazer mais larga. Essa foi a que eu achei o ideal, ela vai ficar nessa posição aqui ó. Montado aqui e nosso bebedourozinho aqui, vocês vão ver como vai ficar. Estou ensinando passo a passo, bem fácil, mas se inscreve nosso canal, deixa um like, compartilha aí, bebedouro portátil aí. Vamos lá? Vamos lá! E nesse pedaço aqui de madeira, a base dele, a gente vai fazer um risco assim ó, aqui a gente vai dar uma cavada, porque ele tem essa altura, ele fica balançando e eu quero ele encaixadozinho, então vou fazer um corte aqui, para ele encaixar só essa pecinha aqui embaixo, vou cortar aqui, eu já marquei, dividi a metade, ele vai ficar nessa posição, assim ó, encostadozinho, tá? Tá quase pronto, né? A cavinha, aí ele parou de rodar, ele vai ficar aqui estabilizado. Eu não vou precisar ralar, cortar ele aqui não, mas se você não tiver essa opção, você pode passar um lixo aqui, cortando esse pedacinho, uma serra, aí você tira esse pedaço aqui, mas eu preferi assim, que ele encaixe aqui dentro, ó. Vai ficar bem encaixadinho, e eu venho com enforcadeira, prender ele aqui atrás, para deixar seu bebedouro portátil, para você levar aí, para sua viagem, para casa do amigo, para as casas da sua mãe, seu pai, sei lá, e você quiser ir passear com seu cachorrinho, você pode levar o bebedouro dele. O nosso primeiro passo aqui, é você marcar que você vai ter que cortar esse joelho, um deles. Você corta aqui nessa alturazinha, ele já tem essa travazinha, você pode cortar rente com ela, para ela ficar bem certinha aqui, ó. Você vai tirar essa peça toda, vai tirar, cortar. E quando você acabar de cortar, eu já tenho outra feita, ela vai ficar assim, ó. Nesse estilo aqui. Tá vendo as duas? Você vai cortar essa aqui, que ela vai ficar assim. Que é para a água, quando descer, ficar aqui acumulada. Você usa os gatinhos, os cachorrinhos, tudo direitinho. Então tá aqui, foi cortado. Tirei. Agora eu vou passar um lixo ou uma lima, acertando esse aqui. O outro que eu tinha feito tá aqui, ó. Agora vamos finalizar esse aqui. Eu resolvi fazer nesse aqui. Eu vou passar uma lixazinha e acerta nas bordas. Então aqui, ó. Já tá quase pronto. Não tem o que fazer. O único trabalho que você fazer é só cortar isso aqui, ó. Encaixou. Passar a cola. Eu vou passar. Ela vai ficar aqui, ó. Tem... Você vai ver como é que eu fiz esse pedacinho aqui, ó. Ela vai ficar nessa situação aqui, ó. Encostadozinho. Bem direitinho. Se você não tem a parafusadeira, pode colocar a prega na madeirinha, que funciona muito bem. E aqui vamos passar cola. Vamos passar uma... Fechadinha pra fazer uma aderência. E cola. Bastante cola pra não vazar. Na mão, espalha. Pra não ter vazamento. E vem com a outra peça. E encaixa aqui, ó. Na posição que vai ficar. Agora vamos deixar secar pra terminar aqui, ó. Então tá aqui. Vou botar aqui no lugar. Abraçar. Abraçar o aderrinho de plástico. 50 centavos cada uma. Então, você bota aqui, ó. E acocha. E acocha. E acocha. E acocha. Qualquer local. Vou fazer agora. Vou botar água aqui. Vou mostrar pra você como é que fica. aqui. E aí. 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 a playável saancedeira, é... altogether... O cachorro vai bebendo. E ela vai descendo aqui, ó. Ela não derrama. Fica todo tempo nesse nível. Aqui ó. O cachorro vem aí. Se o gatinho. Começa a beber. Ela só vai baixando o θ. tudo de um tipo.